Oi pessoal, boa noite. Eu vim aqui para agradecer a vivência e o conhecimento. E se você busca mudanças e aprender a controlar as suas emoções e incomodar o seu cérebro, venha conhecer o que a gente tem de diferente. Eu tive uma vivência de quatro dias maravilhosos e estou saindo daqui realizada. Gratidão pelo autorizado. Procure os dois Tiago e você não vai se arrepender. Abraço.